Abertura 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 Puxa, que baita susto, hein? Não fique com medo, Pato. É divertido. O Pocoyo vai apertar outro botão. K, J, F, L, J, F, D. K, F, F, D, S, L, D, K. K, J, F, L, J, F, D. Ora, ora, veja isso. Ele fala e toca música. Você já sabe o que é, Pocoyo? Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo como se chama isso? Rádio! Sim, é um rádio. Rádio! 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 Caramba, Pato! Essa dança é muito... legal! Acho que o Pocoyo quer dançar também! Pocoyo dança! Aí está, Ellie! Ele dança! Pocoyo dança! Pocoyo dança! Ah, mas que dança linda, Ellie! Pocoyo dança! Olá, ouvinte! Você está escutando a rádio que toca música clássica